E gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês uma receitinha de tareia muito simples e que fica uma delícia E pra isso vamos usar vinagre de arroz ou saquemirim, shoyu e açúcar Mexe até dissolver o açúcar em fogo alto Quando começar a subir essas bolinhas, você diminui o fogo e espera reduzir e engrossar O ponto depois que ele esfria é esse aqui, olha E tá prontinho o nosso tareia Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau